E o pessoal aqui do Raiz Israel Center tá deixando muita mulher contente sem aquele problema de cabelo armado, né? Com certeza! Então, eles fazem aqui a desondulação. Vamos explicar como é que funciona, Mali? Nesse caso é da Milene. Olha, ela tem um cabelo, tinha um cabelo muito armado, porque o encaracolado vinha desde a raiz, né? Deixa eu mostrar o antes, depois você vai dar uma olhadinha no rosto da Milene, como ficou bonito, com o cabelo assim, menos armado. Olha só, gente! Então, de acordo com o gosto da pessoa, você pode até colocar o produto até a ponta do cabelo, é isso? É o desejo da pessoa de ter os cabelos ainda, continuar com os cachos, nós permanecemos com os cachos. Ou se a pessoa gostar do cabelo mais lindo, nós faremos o trabalho para mais lindo. Que mudança, hein, Milene? Gostou da mudança? Agora, o produto pra manter também o cabelo bonito. Isso, é um kit de hidratação, não só para cabelos feitos, mas também para cabelos que sejam sensibilizados, cabelos ficam muito ao mar, muito à piscina. Quanto sai esse kit? R$34,00. Vem o quê? Shampoo? Vem o shampoo, uma lanolina, um creme de algas e um silicone. Agora, ó. Vem o seu desvulgo pra qualquer tipo de cabelo. E a vida dele pode ser unipara também. Quanto sai cada um? R$8,00. R$8,00. Agora, deixa eu mostrar aqui essa menininha linda que também fez essa desondulação. Ficou bonito o cabelo dela, hein? Era bem armado também, Mali? Bem armado. Nossa, a gente não conseguia dar jeito nenhum nesse cabelo. Dava trabalho, então. Olha só como ficou gostoso. Tá macio o cabelo. Gostou? Gostou do cabelo novo? Ah, ficou de cara nova também, né? É isso aí. Então, esse trabalho de desondulação, eles fazem a partir de R$80,00. Lógico, depende também do comprimento do cabelo, né? Sim, depende do cabelo, do volume, entendeu? É a partir de R$80,00. Nossa, mas essa mudança da Milene foi radical, hein, Milene? Nossa, não tô acreditando, gente. Olha as pontas também. Ela nem cortava as pontas do cabelo, porque o volume era grande. Eu ia deixar uma juva, até morrer de medo. Sem juva, ficou linda, Milene. Você vai ficar bonita também, deixando o seu cabelo aqui um pouco menos amado. Tenho certeza que você vai gostar. O pessoal do Raízes é muito legal. Terça, sábado, horário de funcionamento das 9h18, na Praça Coronel, Sandoval Figueiredo, número 53, é isso? Telefone. 6193 7527. Aqui no Tatuapé. E eles têm uma loja também que vende esses produtos. Você pode aproveitar. Raízes é sempre. Bem a curtir. Hum.